Boa tarde a todos os presentes, saudar aqui o presidente Antônio Adonato e a vereadora Filipe Salles. Nós estamos chegando ao final de um processo de câmara de celular, nós temos mais cinco câmaras de celular, mas tem sido importante, porque também é a oportunidade que tem o ministro, o cidadão, de trazer as suas preocupações para os vereadores. Muitas vezes a gente encontra o parlamentar na atividade ou em outra e acaba não podendo demandar as questões da nossa região. Aqui, na Vila Prudente, a gente tem demandas muito específicas. Eu queria trabalhar com três delas, que eu acho que são importantes para a região. Uma delas é que são perguntas dos idosos. Eu acho que é preciso ter um olhar para a região de Vila Prudente, para que a gente possa trabalhar com esse segmento. Já existem várias questões que foram sendo feitas, a partir de quais seriam os governos municipais, mas é possível dar passos importantes para a região. A segunda questão é como trabalhar, principalmente, com as nossas comunidades, desenvolvendo projetos e gerando emprego. Aqui a gente tem a oportunidade de conhecer o pessoal que trabalha com essa cidade, do lado do shopping da morra. É um trabalho importante e pode e deve ser criado. Por fim, uma terceira questão que eu acho que é preciso olhar com atenção é a conclusão do ponto do trigo. Se é verdade que a comunidade, os moradores que a inventou, nós temos aqui um elefante branco. Por enquanto ele funciona só de uma estação para a outra. E a expectativa de que era levar o trigo até a cidade de Tiramento, ele falou que vamos poder realizar nos próximos dois, três, quatro, cinco, sei lá quantos anos. O Comércio de Estadio Político já viu mão desse projeto. Pior é que o custo dele passa a ser tão alto que podia ter sido feito o metrô e ter sido um todo o trigo. Além do que, faltou o planejamento. Eles estão percebendo que o caminho de fora e tiveram que paralisar a obra o que levantou mais custo e mais tempo. Portanto, se a região da Câmara Prudente hoje está num lugar privilegiado, ela ainda carece de elementos fundamentais. Para não falar de outras áreas, eu podia citar que a questão da saúde tem sido uma luta constante e permanente. Hoje a gente teve o secretário Padilha, o secretário Chico Macena e outros representantes do governo iniciando lá a obra da função da UDES da Vila Ema, porque tem uma importância muito grande para o pessoal aqui da região. Então, eu queria parabenizar os vereadores que estão presentes, em nome do Donato Peredio, e dizer que essa oportunidade precisa ser atorvegada ao máximo para a gente demandar as questões que são fundamentais para a região. Muito obrigado. Obrigado.